Ralf, bola bateu no Mário Sérgio, o Renato Augusto agora bola para o Malcom, se levanta a torcida do Corinthians, o Malcom escapou do primeiro, tocou para trás, para o Jadson, agora, GOOOOOOOL!!! O Endel, aos 12 minutos do segundo tempo, primeiro o Jadson, depois o Endel e bola na rede, o Corinthians faz o segundo, o Jadson bate, a bola volta, o Endel pega de primeira, ela entra no cantinho, Corinthians faz 2 a 0 no Joinville, E o Endel com a participação hoje, na parte ofensiva muito grande, ele que tomou conta do setor, depois da saída do Fábio Santos, hoje conseguiu dando um belíssimo passo para o primeiro gol do Malcom, e agora pegando um rebote de perna direita, colocando no cantinho, difícil, indefensável para o Agenor, 2 a 0, com muita tranquilidade O Endel que retornou hoje de lesão, fez esse belíssimo passo como o Willian destacou